No tag de volta e sim, além do no tag de volta, Luan, Luan de volta ao Grêmio, é essa a notícia de hoje, é sobre isso que iremos falar, Renato Portaluppi falou em entrevista hoje que conversa com o presidente Alberto Guerra sobre uma possível volta de Luan, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e tem novidade aí pra vocês, uma exclusiva tá, que eu sei dos bastidores, mas vamos lá gurizada, Antes de começar esse vídeo, quero falar aí pra vocês da Golden Token Brasil, que lá é o lugar certo pra tu investir o seu dinheiro, né? Muitas pessoas às vezes deixam dinheiro na poupança, achando que vai ter um milagre lá, que vai conseguir lucrar em alguma coisa, mas lá não é investimento, né? Poupança não é investimento, tu sabe disso, na Bolsa de Valores, mesmo tu estudando muito, às vezes tu também não consegue se acertar, então a Golden Brasil veio aí pra te facilitar. Lá, lá tu vai investir em ouro, pedras preciosas, diamantes, etc, e neste mês de julho, pra quem veio aqui, indicado pelo canal do no tag, tem uma super promoção, tá? Tu entra em contato com eles, ou pelo QR Code aqui, ou pelo WhatsApp que tá aparecendo na tela, ou pelo link aqui da descrição, ou do WhatsApp, entrou em contato, falou que foi indicado pelo no tag, tem a promoção lá também, do mês de julho. Que tá aí a tabelinha aparecendo na tela aí pra vocês, que é o seguinte, dependendo da quantidade de ouro aí que vocês forem investir, né? Os GTB que eles chamam, o Golden Token Brasil, dependendo do quanto vocês investirem, vocês vão ganhando premiações. Tem ali 15 GTB, tu ganha a camisa do Grêmio, ou do Internacional, depois com 50 GTB ali, tu vai ganhar aí barras de ouro, são 99 de 5 gramas de diamante, lapidado. Depois tu tem aí, se tu colocar 25 GTB, tu ganha 99% de 2,5 gramas de barras de ouro. Se tu colocou 125 GTB, irmão, tu ganha um iPhone 14 Pro Max dourado, mas pode escolher uma outra cor também. E, se tu colocar 300 GTB lá e investir o pesadão, mano, tu ganha uma moto, uma Honda Bis 1259. Então vai lá, irmão, faz aí o teu cadastro, conversa com eles, fala que vocês foram indicados pelo no tag. Tu vai aí, além de lucrar todos os meses muito, vai ainda ganhar prêmios de montão, beleza? Vamos lá, então, vamos falar sobre Luan, né? Cara, o que eu vou dizer pra vocês, né? Primeiro de tudo, Renato Portaluppi, hoje, em sua entrevista coletiva, falou sobre Luan, falou sobre o caso, o que aconteceu com ele por lá, uma covardia e tudo mais, a gente sabe de tudo o que aconteceu. Renato ficou mexido com isso, pô, como acontece uma coisa desse tipo com o Luan? E o Luan não quer mais ficar no Corinthians, não tem mais clima, não existe como o Luan ficar no Corinthians. E, por isso, Renato Portaluppi conversou com Alberto Guerra. Luan, que é, além de o Renato já ter treinado ele, é um amigão do Renato. E o Renato conversou com o Alberto Guerra, com a direção, pra ver uma possibilidade de Luan retornar. E a atualização sobre uma possível volta de Luan, que chega nos bastidores, lembrando, chegou nos bastidores, não quer dizer que, de fato, aconteceu, que vai, que já tá fechado. Mas o que me chegou, vindo dos bastidores, é de que Luan estaria fechado com o Grêmio já. Já estaria totalmente apalavrado que o jogador pode ser um novo reforço. É isso, porque ele já não tá de saída do Corinthians e deve vir para o Grêmio. É o que circula nos bastidores. Agora, se ele vai, né, assinar, tá tudo certo, valores, tudo, são dos 500. Mas o acerto, a palavra de Luan com o Grêmio, dizem que já acontece. Já tem isso. Já tem. Então, o Luan, possivelmente, seja o novo reforço do Grêmio. Possivelmente. Não estou cravando que ele já é jogador do Grêmio. Eu tenho responsabilidade aqui no canal pra trazer pra vocês. Mas, a intenção do Renato, inclusive nessa entrevista coletiva, foi justamente largar, né, a defesa sobre o Luan. Falar que conversa sobre o Luan, justamente pra ver como a torcida ia reagir. E reagiu bem, a torcida pede a volta de Luan pra tentar recuperar com um contrato de produtividade pro Renato tentar recuperar o jogador aqui no Grêmio. Já que no Corinthians ele não consegue mais jogar. Então, é essa a informação do dia, a grande bomba do dia. Luan deve voltar ao Grêmio. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso. Se vocês concordam com a possível volta de Luan ao nosso imortal tricolor. Deixa o like, se inscreve no canal e vai na Golden Brasil lá. trocar, trocar uma ideia e fazer teu investimento de verdade. Abraço! Fui!